Atenção empresas parceiras e componentes para o top de 5 segundos. Você vai lembrar meu nome, é que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão grudando o pé, amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar, depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão grudando o pé, amarelo, azul e branco. Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim, não sei, não sei, não sei diferenciar. Ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado, o peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver, a minha voz é meu império, a minha proteção. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado, o peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver, eu vivo o que tenho cantado, a minha voz é meu império, a minha proteção. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado, o peito tá escancarado e não tem medo, não sei, 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 não sei. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado, o peito tá escancarado e não sei, 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 não sei. Oi, gente, olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que felicidade, que felicidade em começar mais uma edição do Teleton. Pode entrar, pessoal da mesa, que vai ficar hoje aí no nosso pacar. Cadê o Minione? Ele tá perdido? Ele tá perdido, o Minione? Ou Eliana? Olá, boa noite. Estamos começando o Teleton 2022, aqui direto dos estúdios Onewood. Eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco. Muito obrigado pela presença de todos. Quero agradecer também a nossa plateia, plateia bonita. Muito obrigado aos colaboradores para que esse evento seja realizado. Gratidão a toda a equipe do SBT Bloxburg. Olá, Eliana! Olá, Oni! Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com o Madrinha do Teleton. Esse programa que é tão especial, com o objetivo de ajudá-las, nossas criancinhas da ACD. Nosso trabalho é muito sério nesse especial, com a missão de unir todas as pessoas da comunidade brasileira do Roblox para ajudar essas crianças carentes que precisam da nossa ajuda. É verdade. É muito importante mesmo, né? Porque nós nos doamos desse especial para arrecadar as doações para a ACD, que é uma entidade super séria e realiza um trabalho muito importante. Não é verdade, Minione? É uma organização sem fins lucrativos, que dá uma assistência médica e terapêntica na área de atopédia e a repelitação. É verdade. A instituição atende pessoas de todas as idades, recebendo pacientes do SUS. Agora, imagine o desafio deles em manter tudo isso que eles proporcionam. Não é fácil, gente. Por isso que resolvemos fazer esse evento, para reunir as pessoas aqui nessa transmissão, para divulgar o trabalho da ACD e arrecadar doações. É verdade. Antes de eu continuar, eu queria mostrar para vocês, vocês estão vendo aqui, né? O câmera dá uma aproximada aqui, que agora eu vou pôr uma roupa para o Teleton, porque eu estou tão atrasado que eu esqueci de pôr a roupa. Então, eu vou pôr a roupa agora. 3, 2, 1... Não é de pizza, tá, minha roupa? Calma. Não é? Gostou, Helena, da roupa? Tá boa? Tá boa a roupa? Tá pro gasto, né? Minione, você tá bem? Hoje tá parecendo o Faustão com essa roupinha dele. Olha lá que bonitinha a roupa é do Minione. Que lindo. Ai, meu Deus do céu. É verdade. Mas é importante, gente, lembrar que você só pode doar se seus pais autorizarem. Agora, se você for adulto, fique à vontade. Os telefones que nós estamos colocando aqui são os telefones da ACD mesmo. E não faça nenhum tipo de doação sem autorização de seus responsáveis, ok? Hoje nós teremos muita coisa, não é, gente? Muitos convidados. Eu tô muito empolgada. É meu primeiro Teletão. É muito legal mesmo. Ter tanta gente unida pra fazer o bem. Então, bora começar, galera. Vamos ajudar o Teletão. Pra doar 5 reais, ligue 0500 1234505. Pra doar 20 reais, ligue 0500 1234520. Pra doar 40 reais, 0500 1234540. E o pix do Teletão arroba aacd.org.br. É isso aí. Tem o pix também pra ajudar, né? E se você quiser, né, fazer também outro tipo de doação, aí você aproveita e faz pelo pix, que é o doitaletom.com.br. E saiba que você vai ajudar muitas pessoas. E eu queria reforçar agora a ajuda que a ACD faz na vida das pessoas. São 25 anos de história do Teletão. Gente, há 25 anos existe o Teletão. E esse evento já mudou a vida de tanta gente, de tantas pessoas. Então, bora ver agora esse vídeo e já voltamos. Quando a Natália chegou à ACD, a história do Teletão estava só começando. Mas a ACD já fazia o bem há muito tempo. Enquanto a Natália crescia, já passaram por aqui a Rayane, o Geraldo, o Ivan, a Larissa. E por trás de cada movimento que eles conquistavam, a Daisy, a Ione, a Liz e o Joel também faziam o bem. E já se foram 25 anos, muitos pacientes cresceram e realizaram grandes sonhos. É assim que a ACD faz o bem. E você também precisa fazer o bem. E o bem que a gente faz continuará se espalhando a cada movimento e alcançando mais pessoas. Mas só continuaremos escrevendo a nossa história se você doar. Doe agora. Sua doação espalhe o bem. Muito lindo ver como a ACD muda a vida das pessoas que já nem tinham esperanças. E para isso continuar, você tem que fazer sua contribuição. Para doar R$ 5,00, ligue 0500 12345 05. Para doar R$ 20,00, 0500 12345 20. E para doar R$ 40,00, 0500 12345 40. Olha, ele decorou o Pix mesmo, hein? Ele decorou. É isso aí. Agora, deixa eu ver este telão, galera. Deixa eu ver este telão que ainda tem que subir, hein? Tem que subir mais isso aqui. Está muito devagar, galera. Que está aí, vamos contribuir para a gente fazer a diferença aí na vida das pessoas que dependem da ACD. Não é? Está crescendo, gente. Mas precisamos que vocês doem, doem, doem. Bota para subir. É verdade. Bota para subir, gente. Vamos lá, nós três juntos. Bota para subir. Bota para subir. Bota para subir. É, vamos fazer. Está chegando um monte de pizza hoje aqui, hein? Olha, estão pedindo pizza só hoje aqui. Por que será, né? Não sei. Eu não sei por quê. Não faço ideia por quê, mas tudo bem. Bom, agora eu vou me afastar porque vai entrar uma pessoa muito especial para esse programa agora. É, vamos vir até para cá. Vamos vir para cá aqui, ó. Pera aí. Ai, ai minhas costas. Ela vai arrebentar. Ok? Posso chamar a produção? Será que eu posso? Agora não sei se eu posso. Eu vou chamar. Eu vou chamar. Vem aí! Joelma! Olha ela! Tudo estava errado e eu não queria escutar. Mas o tempo me mostrou que a pessoa que eu amava não me amou, só quis me usar. Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer. Mas foi melhor pros dois. Eu entendi depois que existia a vida sem você. Não teve amor, nunca foi pra você. Quando é de verdade, nunca foi acabar. Não era amor, nunca foi pra você. E quem te merece nunca te faz chorar. Tem coisa na vida que a gente não perde. A gente se livra. Tem coisa na vida que a gente não perde. A gente se livra. Tem coisa na vida que a gente não perde. A gente se livra. Tanta gente me julgando, tudo estava errado e eu não queria escutar. Mas o tempo me mostrou que a pessoa que eu amava não me amou, só quis me usar. Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer. Mas foi melhor. Eu entendi depois que existia a vida. Quem sabe? Quem sabe? Não teve amor, nunca foi pra você. 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 E quem te merece nunca te faz chorar. Tem coisa na vida que a gente não perde. A gente se livra. Tem coisa na vida que a gente não perde. A gente se livra. Tem coisa na vida que a gente não perde. A gente se livra. Tem coisa na vida que a gente não perde. A gente se livra. Tem coisa na vida Que a gente não perde E a gente se livra Aê! Sucesso total hoje Aqui no Teleton Com a Joelma Do Calypso Oi Joelma, obrigado pela presença Obrigado pelo convite Realmente tem coisa na vida Que a gente não perde, a gente se livra Você já se livrou de algo Que você achou que perdeu, Anny? Todo dia eu me livro de um Você não tem noção Mas olha, eu quero mesmo Livrar essas pessoas auxiliadas Pela ACD de esperar É isso mesmo, de esperar você aí É verdade Queremos que você ajude A fazer a diferença É muito simples ajudar Eles podem ajudar como, Joelma? Doando, gente Mas é doando muito Vou falar os números 5 reais ligando para 0500 12345 05 20 reais ligando para 0500 12345 20 Ou 40 reais ligando para 0500 12345 40 Já que você canta muito bem Canta mais uma música Vamos curar mais uma então Vamos voar para o Pará Eu vou tomar um tacacã Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem O tempo voa Vou tomar um tacacã Chegou o mês de fereço voando pro Pará Vou direto ao ver o dedo apurar meu paladar Ficar bem à vontade Ficar bem à vontade E matar minha saudade Eu vou na estação das drogas Vou ver o riffar no estádio Vou sair à noite com os amigos Eu vou me jorrar Eu vou lá no mangão das caixas Vou no forte do precebio E depois do pute, do pute, quem sabe Eu vou tomar Mas quando chego no Pará E vai, 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 vai Eu vou tomar um tacacã Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem O tempo voa Chegou o mês de fereço voando pro Pará Vou direto ao ver o dedo apurar meu paladar Ficar bem à vontade Ficar bem à vontade E matar minha saudade Eu vou 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 sair amante com os amigos Eu vou me jorrar Eu vou lá no mangão das caixas Eu vou no forte do precebio E depois do pute, do pute, se embora Eu vou tomar Eu vou tomar Eu vou tomar Mas quando chego no Pará E vai, 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 vai Eu vou tomar um tacacã Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar contigo, ficar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Uau, que música, hein? Que música, Joelma! É isso, meu povo, vamos botar pra subir Bota pra subir aí, minha gente Joelma, eu tenho uma pergunta Como que você iniciou sua carreira aqui no Bloxburg? Bom, eu comecei minha carreira faz um bom tempo Primeiro eu cantava em barginho, em barginho Depois, assim, super pequena Era, assim, a sofrência clássica, não ainda pegava jeito Mas depois eu fui ganhando um pouquinho mais de conhecimento E aos poucos eu fui chegando até eu conhecer o One E eu vim parar aqui Foi aos poucos, mas eu apenas lutei bastante pra estar aqui Que legal, né? Mais uma carreira que o One deu luz, deu oportunidades, né? Mas você hoje, você hoje com toda a sua fama Logicamente que você é muito requintada pra eventos, festas Mas me diz, você participa de muitos eventos? Você é muito convidada? Como que é a sua rotina? Eu sempre procuro ser chamada pra eventos Porque o que eu gosto muito de fazer É realmente o que eu amo fazer Então eu sempre tento procurar eventos Tento aumentar minha carreira pra ser mais chamada Eu ainda não sou tão chamada quanto eu queria Mas eu já tenho um reconhecimento que é muito importante pra mim Tá aqui no Teleton, a gente tá te dando visibilidade Agora você vai bombar É verdade E olha, agora eu queria ver com a plateia que tá aqui com a gente Assistindo a gente, nesse momento A plateia é muito especial, eu vou aqui vir falar com eles aqui Eu queria saber se vocês adivinhariam qual é a música preferida da Joelma Mas ó, não vale falar as músicas dela Vocês tem que falar alguma música que vocês acham que ela gosta muito Será que alguém aqui adivinharia? Deixa eu ver, hein E aí, plateia? Podem falar no chat Qual será que é a música preferida da Joelma? Vamos ver se alguém aqui acertaria Eu não tenho ideia Fala, pode falar Qual que você acha que é a música preferida da Joelma? Não A outra não, não entendi Não é uma música? Eu preciso ficar em uma banda Não, pode ser qualquer música Break My Heart Olha, essa eu acho que é Essa é da Dua Lipa, né Essa eu acho que é Dark Knight Gente, assim, top 1 Top 1 de todas as plataformas digitais E essa é a minha música preferida Ah, tá bom A minha também Vou fingir que acredito Joelma, qual é a tua música preferida Que você escuta bastante hoje em dia Bom, eu não consigo escolher uma música favorita Porque eu amo várias e várias músicas Mas eu tenho bandas, assim Que moram no meu coração Ah Dá um exemplo aí de Duma Bom, eu sou uma amante de Imagine the Dragons Eu amo as músicas de Imagine the Dragons Nossa Não imaginava Eu pensei que você ia falar, tipo assim Eu gosto de calcinha preta Eu gosto de Frank Aguiar Eu gosto de Pax Andal Pode ser Ivete Sangalo também Muito bom esse gosto dela, hein E agora vocês vão receber Angelina e Laura Tudo bem, Paulo? Tudo sim, Laura e vocês? Que bom, eu tô bem também Tô bem, graças a Deus E aí, Angelina? É isso aí, gente Estamos aqui hoje pra mostrar o quanto é importante a união das pessoas pra fazer algo de bom Você já parou pra pensar o quanto você reclama da sua vida por bobagem? Às vezes, nós reclamamos de coisas que muitas pessoas gostariam de estar passando Por isso, pedimos que você valorize sua vida e não reclame de coisas tão pequenas Valorizar a vida é ajudar pessoas que precisam viver A hora doar Para doar R$ 5,00, ligando para 0500 1234505 Para doar R$ 20,00 0500 1234520 R$ 40,00, ligue para 0500 1234540 Você também pode doar por Pix, mas não se esquece de pedir antes aos seus responsáveis O Pix é doeteleton.org.br Lembrando também que aos clientes do Banco It, dá pra fazer a doação pelo app do Banco It também Agora eu quero ver como se estão as nossas doações Como estão as suas doações? Tá boa a doação aí, Minione? Tá legal, né? Tá melhorando Tá muito boa! Já tá R$ 11.590 Já estamos quase a R$ 12.000 É, mas a nossa beta de hoje, gente São R$ 30 milhões de reais Então, para que tudo dê certo, a gente precisa realmente que as pessoas participem Não é, Minione? Sim, é muito importante você doar para nós ajudamos a aceder É verdade Bom, pessoal Agora eu vou me retirar com a Eliana Com o Minione Voltaremos no final do programa para conferir o nosso painel É isso aí Quero ver todo mundo botando para subir, hein? Para subir Bota para subir Bota para subir É isso aí Bota para subir É, e enquanto a gente vai saindo, vai indo embora A Joelma vai cantar mais uma música 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 Eu não jogo mais conversa fora Dessa vez me decidi Seu caso é complicado e não tem mais Conceito Quer transformar a minha vida Em uma novela de TV Onde o ciúme é o dono da situação Eu tô de saco cheio Não dou mais prato, né? Na sua maldita obsessão Eu bem que tentei Por várias vezes conversar Mas você só liga com quatro pedras na mão O meu amor arruma as balas Que eu vou viajar Tchau, good bye Nova York, Cuba, Tóquio, pra qualquer lugar Bem longe de você O meu amor Tchau, good bye Nova York, Cuba, Tóquio, pra qualquer lugar Bem longe de você E agora, pessoal, eu queria mostrar a história da Beatriz Carlos da Rocha Dá uma olhadinha Quando eu comecei a dar meus primeiros passos Com cinco anos de idade foi em cima da cama da minha avó E no chão, sem chance Porque o chão era muito duro e eu sentia muita dor no pé Eu nasci com uma deficiência chamada pestóris congenitais Um dos desafios que eu enfrento até hoje É toda essa questão de andar bastante Eu não consigo A questão de caminhada Caminhada pra mim é bem difícil, entendeu? Antes de eu entrar no Açaí Eu fiquei um ano parada, desempregada Eu tenho uma filha Então eu fiquei muito desanimada Porque não estava trabalhando Não estava conseguindo Ter uma renda pra ela Foi através de um site de vagas E logo em seguida recebi uma ligação Pra estar fazendo a entrevista E logo em seguida também me ligaram Falando que eu fui aprovada Uma porta muito grande que abriu pra mim Porque assim Eu trabalhei em outras empresas Tipo, a pessoa deficiente parece que tipo assim Não é capaz de fazer aquilo Tem empresas hoje em dia Que não aceitam uma pessoa deficiente Acha que é uma frescura quando ela fala Eu não consigo, eu não posso Entendeu? O Açaí não, o Açaí me esforça Quero deixar uma mensagem Pra você que é deficiente como eu Batalha muito É difícil, é Mas no final sempre vai dar certo Orgulhe-se de quem você é Agora iremos receber mais uma cantora Pra animar o nosso evento Pode vir, Luiz Abelha Calcinha preta Calcinha preta Lamento que não veja o quanto amo você Deixa que todo esse sentimento Te prove em um só momento Enquanto ame o que faço pra te agradar Deixa que meu corpo e meu coração Posso mostrar o tamanho da paixão Que tem um bom coração Que tem um bom coração Que tem um corte Será que você não vê? Será que você não vê? Será que você não vê? Será possível que todos os meus gestos você também não vê? Eu estou como num deserto sem água pra meter Atravessaria uma só pra te ver Enfrentaria a distância Cadê os braços? Já a galera vai te levar! Te amo Eu te amo Te amo Te amo Eu te amo Bate na palma da palma Será que você não vê? Será possível que em todos os meus gestos você também não vê? Que eu estou como num deserto sem água pra beber Atravessaria o mar Atravessaria o mar Só pra ver vocês Enfrentaria a distância Os braços da senhora Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Te amo Eu amo vocês Te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Isso aí, meu povo Tá me mandando esse evento lindo, meu povo Hoje é dia de ajudar Bora ajudar o Teleton, meu povo Luísa, há quanto tempo você canta aqui no Roblox? Mauro, meu amor Eu tô há 3 anos aqui nesse RP Eu tô há 3 anos cantando no Roblox 3 anos de muita luta, muita batalha Mas 3 anos também que eu tô vendo muito resultado Que demais, hein? E por que você faz essa personagem no RP? Olha Há 3 anos eu estou aqui como cantora mesmo De favor Mas foi recentemente no mês de fevereiro Que eu adicionei o nome Abelha Em homenagem a uma cantora que eu gosto muito Que é a Paulinha Abelha Que recentemente faleceu Então como forma de homenagem Eu coloquei o Abelha no nome Antes era só Luísa Carvalho E hoje a Luísa Abelha em homenagem A nossa eterna Paulinha, né? Que era cantora da banda Calcinha Preta E por causa dela eu estou aqui Representando o nosso ritmo nordestino forró Nossa, muito bonita a sua causa Sabe, Luísa, uma das coisas que me deixa mais feliz É saber que a gente pode contar com esse público lindo de casa É verdade mesmo, viu, Laura? Então estamos aqui por uma boa causa Para conseguir te mostrar o trabalho da AACD Vamos falar o telefone para eles, Luísa? Vamos sim, Angeline O Pix é doeteleton.org.br E tem o telefone também Para doar R$ 5,00, ligue para 0500-12345-05 Para doar R$ 20,00, ligue para 0500-12345-20 E para doar R$ 40,00, ligando para 0500-12345-40 E agora quero convidar os nossos apresentadores Raul Gil e Mara Maravilha Que festa bonita, tanta gente talentosa, tanta gente do bem É isso aí, seu Raul Mas e você, não vai cantar hoje, não? Se você pedir bastante, eu canto, viu? É, pedir muito, não vou Mas eu acho que as doações vão subir com seu vozerão Já que você insiste Música, maestro! Música, maestro Amapola Lindíssima Amapola Será sempre minha alma, tua e só Eu te quero, amada minha filha Igual a monaflor, a luz do dia Amapola, lindíssima Amapola Não seja tão ingrata, amame Amapola, amapola Como podes tu vivir así, tan sola Amapola, amapola 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 Eu te quero, amada minha filha Amapola 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 Amabula, não serás tão ingrata, amame, amabula, amabula, por que vivis tu assim? Amabula, não serás tão ingrata, amabula, 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 amabula que você cantava tão bem assim, hein? Você acha que eu tenho um programa de calouros por quê, hein? Não sei, Raul, mas eu sei que eu tô levando bronca no ponto eletrônico. Por quê, Mara? Porque eu preciso mostrar uma coisa linda pro nosso público. É verdade mesmo, Mara. A ACD faz um trabalho lindo com musicoterapia. É verdade mesmo. Ajuda a tratar dor e reduzir o estresse. É muito bom para ajudar a reabilitação dos pacientes. Vamos ver um pouquinho desse trabalho? Agora a gente tá aqui dentro dessa sala com muitos instrumentos, muita coisa lúdica. Só que eu tô com uma dúvida. A gente tá numa sala de música ou num centro de reabilitação? A gente tá aqui com a Ana e ela vai explicar pra gente. Mara, então, nós estamos no centro de reabilitação, né? Onde a música faz parte de todo esse processo, né? A música aqui na ACD, na verdade, ela tá presente desde sempre, né? Só que no início era tido como um setor, assim, na verdade, nem era um setor. Eram momentos que eram oferecidas músicas como forma de recriação e como forma de entretenimento pros pacientes entre as terapias. Mas, desde então, já começaram a perceber o quanto que isso era importante nesse processo. E aí, em 94, que o setor passou a existir. E ganhou espaço. Ganhou espaço, né? E essa reabilitação é dada tanto pra criança quanto pra adulto, Ana? Tanto pra criança quanto pra adulto, né? Aqui nós atendemos todas as clínicas que são atendidas na ACD. E, dependendo da demanda, a própria equipe, né? Vai encaminhando pro setor. Podendo ter objetivos motores, objetivos emocionais, objetivos de linguagem, objetivos em relação à aprendizagem escolar, né? Em relação à socialização. Então, nós podemos ver o paciente como um todo. Então, a gente acaba podendo colaborar com todos os setores de um modo geral. Eu quero saber de você, o que eu tenho feito, como tem passado. Eu quero saber de você, e quero que saiba que estou do seu lado. Teleton! Eu ligo pra você ficar bem, eu ligo se você está bem. Fazer o bem é bom, Teleton! Fazer o bem é bom, Teleton! Fazer o bem é bom. Eu quero saber de você, o que eu tenho feito, como tem passado. Eu quero saber de você, e quero que saiba Teleton! Estou do seu lado, Teleton! Eu ligo pra você ficar bem, Teleton! Eu ligo pra você ficar bem, Eu ligo se você está bem, Fazer o bem é bom, Teleton! Fazer o bem é bom, Teleton! Fazer o bem é bom, Fazer o bem é bom, Teleton! Fazer o bem é bom. A gente tem que é bom Que você que está assistindo Pode fazer a diferença na vida das pessoas Que estão ajudadas pela AACD Isso mesmo Você pode doar pelo Pix se quiser Doe teletom Arroba aacd.org.br Ou também pode doar R$ 5,00 ligando para 0500 12345 05 R$ 20,00 ligando para 0500 12345 20 Ou R$ 40,00 ligando para 0500 12345 40 Não pode doar? Divulgue esse vídeo Mande para os seus amigos e família essa campanha Que com certeza alguém irá ajudar É verdade São 25 anos de história do teletom no SBT Aqui no Metaverso É o nosso segundo ano Mas com a mesma vontade de fazer a diferença E a gente conta com vocês Bom, eu acho que podemos dar uma agitada aqui, né? Eu concordo com você, Sabrina Então para agitar esse palco Vem para cá, Tabi! Aplausos 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 Eu vou te mostrar do mundo que eu sou da paz A trilha está igual a luz contra a paz Eu só verai só de que esse meu rúdito foi firme Eu vou te mostrar do mundo que eu vou te cair Who's dangerous? Let's go! Rapping fake, I'm fake Rapping fake, I'm fake Vou te pegar, vou te pegar Eu estou do meu bem bem, meu bagulho aqui é louco Eu não vou pro seu lado, segura que vem pipoco Começou, não pára, vem e se prepara Porque hoje eu tô no exente que o deserto do Sahara Agora eu vou caindo com perigo Foi cair de cá, vim foi meu perímetro Pepsita sem juízo, não vai conseguir se livrar Opa, papá Eu te mostrei a tristeza, eu sou capaz Mas quem é que me lembra, não me confede a paz Meus gols erais, como um tigre, esse meu rôdido foi que me errou Me dizem tudo que embora você vai Who's dangerous? Let's go! Who's dangerous? Vou te pegar, vou te pegar Let's go! Vou te pegar, vou te pegar Oi, Tabi, bem-vindo ao teletone Olá, oi pessoal Que muito de sucesso, hein? Ah, muito obrigada Como vocês podem ver, eu vim com o look super colorido Principalmente tão especial, né? E eu queria muito pedir a ajuda de todos vocês Meus fãs que doem, 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 doem muito E também ajudarem a aceder Continuar fazendo esse projeto tão especial Que eles realizam há tanto tempo É verdade, fiquei sabendo que só o teletone já tem 25 anos É agora que com esse evento metaverso também iremos fazer a diferença Isso aí, minha gente Bota pra subir Bota pra subir, meu povo Bom, e pra você doar 5 reais Ligue 0500-12345-05 Para doar 20 reais Ligue 0500-12345-20 E pra doar 40 reais Você liga 0500-12345-40 Vamos cantar mais uma, Tabi? Vamos lá Eu viciei nessa flautinha sacana Hey girl! Te deixando em chamas Vai se soltando no beat, cê balança Hey girl! Ela não se cansa Vai tentar meter macha Vai pensar em dar fuga Mas é que ninguém escapa Do poder dessa maluca Zumba, 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 zumba Xinga com a maluca Zumba, 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 zumba Xinga com essa bunda Xinga com essa bunda Xinga com essa bunda Xinga com essa bunda É a Tabi, tá bom? Eu viciei nessa flautinha sacana Hey girl! Te deixando em chamas Vai se soltando no beat, cê balança Hey girl! Ela não se cansa Vai tentar meter macha Vai pensar em dar fuga Mas é que ninguém escapa Do poder dessa maluca Xinga, zumba, 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 zumba Xinga com a maluca Xinga com essa bunda Xinga com essa bunda Xinga com essa bunda Xinga com essa bunda É a Tabi, tá bom? É a Tabi, tá bom? É a Tabi, tá bom? E agora eu quero convidar o Théo Para se juntar a gente Vem pra cá, Théo Oi, gente Um prazer Estar aqui Nessa noite tão especial Todos nós unidos Numa causa só Em ajudar a ceder E bora doar pro teletom Para doar 5 reais Ligue 0500 1234505 Para doar 20 reais Ligue 0500 1234520 E para doar 40 reais Ligue 0500 1234540 É isso aí, Théo Veio direto da bunda Pra se juntar a nós Mas agora Eu tenho um desafio A todos vocês Antes de continuarmos O programa Ai, eu já tô ficando nervosa Gente, sabe aquele meme? Vocês ficaram sabendo Daquele meme Que virarizou no TikTok Em todo lugar? Aquele Não é o Bora Bill, né? Sim Então agora Quero ver Quem vai dançar melhor O Bora Bill Música DJ Chegou o fim de semana Eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça Vou cair na bagaceira Sair com meus amigos Tá perdido na mulher Chamar um amigo E vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana Eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça Vou cair na bagaceira Sair com meus amigos Tá perdido na mulher Chamar um amigo E vou partir pro cabaré Tchora Tchim, Bora Bill Bora Fim do Bill Bora Fim, Bora Fim Rafa Papa Bora Fim, Bora Fim Bora Fim Bora Fim, Bora Fim Eu vou na eda Bose e sabio do piseu Chama na porta Que se não vale do meu soco Sem bebedeira Chegou o fim de semana Eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça Vou cair na bagaceira Sair com meus amigos Tá perdido na mulher Chamar um amigo meu E vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana Eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça Vou cair na bagaceira Sair com meus amigos Tá perdido na mulher Chama um amigo meu E vou partir pro cabaré Bora Fim, Bora Fim 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 Se não vale do meu soco Eu sou um mundo em Alta Barra Mas e sabio do piseu You get what I want But it doesn't make you so bad Que se não vale do meu soco Sem bebedeira Não tem bebedeira Meu nome é Elisa Viana Barreto de Oliveira, tenho 12 anos e eu fui diagnosticada com síndrome de Escobar e escoliose. Eu já fiz 20 cirurgias e eu já fiz psico, físio, resp, teó, fono e hidro. Antes da cirurgia eu já não conseguia andar e eu sofria muita dor. E as físios ela conseguiu me fazer andar e fazer exercício. E também eu não conseguia baixar, agora eu consigo baixar, pegar coisas no chão e é bem mais fácil pra mim. E a fono ela me ajudou muito, porque eu agora consigo me comunicar melhor. Ah, eu sempre quis ir pra Disney, né? É, eu queria amante nas partes com as suas princesas, porque eu acho muito legal. Sem sonho a vida não existe. É como se fosse um papel com um desenho sem cor. A vida não tem cor sem sonho. Fui atrás do que sonhei É tão lindo que pensei Eu não creio Que já começou Tem um mundo para amar E um brilho nesse olhar Tão sincero Vem ficar comigo Tudo que eu sempre quis Foi só ser feliz Traduzir o melhor do amor Vou bem longe pra buscar Algo só pra te trazer no olhar As estrelas do céu De Saturno, o anel Até as ondas do mar Quero te agradecer Quero te agradecer Por você poder ficar comigo Preciso de você Sentir o seu amor E a tua companhia Quando você doar Eu quero lhe mostrar A minha alegria Aí meu coração Vai poder sossegar Fui atrás do que sonhei É tão lindo que pensei Eu não creio Que já começou Tem um mundo para amar E um brilho nesse olhar Tão sincero Vem ficar comigo As estrelas do céu De Saturno, o anel Até as ondas do mar Quero te agradecer Por você poder ficar comigo Preciso de você Sentir o seu amor E a tua companhia Quando você doar Eu quero lhe mostrar A minha alegria Preciso de você Sentir o seu amor E a tua companhia Quando você doar Eu quero lhe mostrar A minha alegria Preciso de você Preciso de você Preciso de você Quando você doar Quando você doar Quando você doar A minha alegria A minha alegria Vai poder sossegar É isso mesmo pessoal Continuando nosso teletom Nessa noite Que todo mundo se uniu Para fazer algo De tão especial Eu estou achando Demais isso Todo mundo unido Ajudando essa causa Por isso é importante Se você ficou até agora No vídeo Divulgue seus amigos Sua família Compartilha muito Que isso já ajuda demais Isso mesmo Não tem desculpa Se não pode doar Ajuda divulgando o vídeo Faça a sua parte Agora Se você puder ajudar Ficaremos muito felizes Bora então Vamos fazer um pix Para a AACD O pix é DoeTeleton Arroba AACD Ponto Org Ponto Br E tem também Os telefones Doe cinco reais Ligando para Zero quinhentos Um dois três quatro cinco Zero cinco Vinte reais Ligando para Zero quinhentos Um dois três quatro cinco Vinte Ou se quiser doar mais Doe quarenta Ligando para Zero quinhentos Um dois três quatro cinco Quarenta E agora Gente Para animar esse palco Vem aí Startping Tchau 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 Gata, show, chiquen 화려, he makes no sense, you couldn't get a dollar out of me 자, 오늘 밤이야, 눈톡을 품고, 네 혼을 뺏은 다음, look what you made us do 점점이 널 잠재울 fire, 잠이 날 만큼 아름다워, I bring the pain like This that pink venom, this that pink venom, this that pink venom, get em, get em, get em Straight till you don't like, whoa, 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 straight till you don't like, ah, ah, ah Taste that pink venom, taste that pink venom, taste that pink venom, get em, get em, get em Straight till you don't like, whoa, 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 straight till you don't like, ah, ah, ah Black painted ammo, got bodies like rainbow, rest in peace, please light up a candle, this the life of a vandal Estou me arrumando e eu ainda estou em saline Decidendo que eu não sou eu Diamond shining, driving silenced I don't mind it, I'm riding flying Private side by side with a pilot Up in the sky and I'm wild and silent on it Man, there's no chance, cause we got bodies On bodies like this is no dance Hoje é noite, eu estou com a flor Dei ontem se eu, eu não sei o que você fez Addumes that pink venom Scotty, me soup At uma certa razão Mas portas acrílicas Não assater aHz Do a carbupação Fique Prince sea Virtua Tua Descute D classe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda mais feliz se você é de casa a doar. Para doar R$ 5,00, ligue para 0500-12345-05. Para doar R$ 20,00, ligue para 0500-12345-20. Para doar R$ 40,00, ligue para 0500-12345-40. É isso, meninas. Que sucesso esse trabalho de vocês, hein? Como iniciou o grupo de vocês? Começou com a nossa líder, a Dai, só que ela não pode estar aqui com a gente hoje. E tipo, isso foi lá em 2021. E hoje é isso que se formou. É, todos aqui já sabiam dançar ou aprenderam assim no próprio grupo? Eu queria saber. Bom, algumas de nós sabíamos, outras não estavam totalmente... Não sabiam dançar muito. Mas com o grupo todas nós aprendemos muito mais. Ah, então é isso aí. Bora para mais uma música. É isso aí. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?